Ó, na agenda do Fluminense, jogo amanhã contra o Nova Iguaçu em Volta Redonda e a gente bateu um papo com um dos craques do time, Thiago Neves. Flor! Flor! Volta aqui! A Flor é uma Bulldog inglesa tricolor. Xodózinho do Thiago Neves. Ô Thiago, a gente viu a Flor ali com o Cascol do Fluminense, ela sempre foi tricolor? Aprendeu assim, aprendeu assim. Chega aqui a casa de tricolor, então chega uma hora que não tem como, só faltou botar a roupinha dela, o Cascol ela já tem. No Porta Retratos, Thiago Neves aparece com a camisa do Al-Ilau, do Fluminense, da seleção brasileira, com a camisa do Flamengo, não. A família tricolor tenta, mas apagar 2011 é impossível. Gol! E você se arrepende de ter jogado no Flamengo? Nem um pouco, nem um pouco, porque foi uma experiência, uma experiência, acho que para a minha vida, muito grande. O clube fez tudo por mim, fui tratado com muito carinho desde quando cheguei. Acabei sendo campeão invicto pelo Flamengo. Pode ser a bola do título, Thiago Neves! Gol! Então foi um ano espetacular, só que agora é uma outra vida em outro clube onde eu estou muito feliz. Edmundo, Romário, Bebeto, sair de um clube grande e aparecer num rival não é novidade no futebol carioca. Thiago Neves apenas seguiu o caminho de outros ídolos, consciente de todos os riscos. Aqui no Rio, acho que o que mais importava era fora de campo, de ir em um shopping e ser xingado, alguma coisa assim, ou estar andando na rua como aqui já aconteceu. Nada que dois gols, boas atuações neste início de temporada e algumas entrevistas conciliadoras não resolvam. Hoje eu saio tranquilo, faço minhas coisas, tenho a provocação, mas é saudável, acho que sem problema nenhum. Só para terminar essa fase dos arrependimentos, você arrepende alguma coisa que você disse na época do Flamengo ou na época do Fluminense, na primeira? Não, não me arrependo de nada porque não falei nada para provocar ninguém. Cheguei no Flamengo, eles me pedem desculpas no começo do ano, foi feito, acho que não ofendi o Fluminense quando eu falei que tinha sido campeão por um time grande. Hoje eu sou campeão pelo Fluminense, que é um time grande também, então acho que não me arrependo de nada. Tiago Neves tem orgulho do que fez em 2008, para ser mais preciso do que fez contra o Boca Júnior na Libertadores daquele ano. Gol do empate heróico no Cilindro de Avejaneda, em Buenos Aires, e vitória por 3x1 no Maracanã. Quarta-feira é dia de reencontro, dessa vez na Bomboneta. Você acha que os torcedores do Boca têm um trauminha do Fluminense? Tem, não só meu, mas do clube, porque na época, se eu não me engano, acho que o Riquelmo, não lembro quem foi, porque eu não conhecia o Fluminense, ele chegou aqui e a gente deu a resposta. Em 2008, o Fluminense chegou à final da Libertadores contra a LDU, você fez 3 gols na final do Maracanã. Já é o maior artilheiro de uma final de Libertadores, mas o título não ficou com o Fluminense. Agora você vai ter que fazer 4, ou se fizer 1 e for campeão, tá bom? Não, acho que se fizer 1 e for campeão, tá bom demais. Todo o esforço de Thiago Neves naquele jogo terminou nas mãos do goleiro Cebálios. Mas Thiago nunca pensa naquele pênalti perdido. O título da Libertadores esteve ainda mais perto no fim da prorrogação. Se não me engano, foi o Cícero, jogou na área pro Osto, o Osto deu uma casquinha, chapeia lá no canto. Pena que o goleiro não pegou, mas se entra, sei lá, eu não sei nem o que eu ia fazer, não sei se eu ia embora correndo, troco o uniforme, não sei. Se entra, tem estátua. Ele ganhou uma chance de reescrever a história, pra alegria da torcida tricolor e da flor.